Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda Guido Mântega. Em seguida, no Salão Nobre, a presidenta vai lançar o marco regulatório da mineração. Com regras específicas para exploração mineral no Brasil, elaboradas pelo Ministério de Minas e Energia. Entre os objetivos estão de garantir o melhor aproveitamento dos recursos minerais e ainda incentivar a atividade produtiva do setor. À tarde, às quatro e meia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai assinar parcerias com laboratórios públicos e privados para a produção nacional de medicamentos biológicos. Eles são usados para o tratamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. A medida vai gerar economia aos cofres públicos brasileiros. Daniela Almeida, direto do Planalto.